E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta, Fairbus Scope Simulator, galera tá curtindo no canal aí, tá dando aquele apoio legal, bacana aí, né? Então vamos dar continuidade aí, vou mostrar pra vocês aqui o mapa, quem tá acompanhando a série aí, né? A gente parou justamente nessa cidade aqui, tá? Eu não sei falar o nome porque é alemão. Estamos indo pra uma cidadezinha aqui embaixo no final do mapa, tá? Então na próxima gameplay, a gente vai tá saindo daqui e vamos estar escolhendo alguma cidade aqui do centro, ok? Vamos nessa, colocar uma ideia bacana. Tem uma mulherzinha esperando o ônibus aqui, só que ela tá esperando outro ônibus, ela não vai nesse aqui, tá? Ela não vai nesse aqui. Então, deixa ela aí e vamos fechar a porta e vamos embora, né? Vamos fechar aqui, ó. A galera pediu pra mim fechar a porta manualmente, pra dar mais realismo ao jogo aí, né? Conferir se as portas estão fechadas, as malas estão lá, beleza. Show, ok? Vamos nessa. Vamos entrar aqui. Tá tudo ok aqui dentro? Ô, louco, irmão gêmeo, ó lá. Ah! Irmão gêmeo, ó lá. O que que um faz, o outro também faz, ó lá. Ah! Vai ver, mano. Vamos cair aqui dentro. Vamos fechar a porta, né? Vamos configurar conforme um de vocês me falaram no começo, né? Quando a gente tava apresentando, pra configurar tudo antes de sair o ônibus. Então, vamos ligar o wi-fi, vamos ligar a luz do banheiro, vamos ligar isso aqui. Tá de noite, vamos ligar a luz do salão, mas não essa luz, a luz em cima da cabine, ó. Se alguém quiser ler alguma revista, alguma coisa, tem a luz ali certinho. O ar-condicionado, colocamos 23 graus. Aí, beleza. Tudo chique. Vamos lá, então. Vamos... Não, o freio de mão já tá puxado. Ok. Vamos baixar esse vidro aqui. O vidro lateral aqui, né? Pra o som do ônibus ficar um pouquinho mais alto. A galera reclamou um pouquinho que o som tava baixo. Então, vamos nessa. Bom, antes de começar, já começando e passando no sinal vermelho. Ai, vai subir em cima da guia. Eu vou deixar o meu forte abraço a todos vocês que vêm acompanhando o canal e deixando seu like marotão, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais. O meu muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like e compartilhar o vídeo pra dar aquela força, beleza, galera? Puxar o freio de mão aqui. Ô, louco! Tá rápido agora o semáforo? Uma descida aqui? Não, né? Não. Vou cair pra cá. Eu tenho mais esse freio. Esse freio tá um pouco difícil de se segurar, né? Bom, todo mundo já sabe que o jogo foi atualizado, né? É... Foi bastante melhoria que teve aí. Colocaram o menu, né? Eu já falei. Se você não assistiu, assista a gameplay anterior. Onde eu tô falando da atualização. E tem muito mais coisas pra vir aí, tá? Assim que eu subir de alguma novidade, lógico, eu tô fazendo a gameplay pra vocês. Eu vou estar falando em algum vídeo, tá? Então, essa viagem é uma viaginha curta. Vocês estão vendo que falta 92 quilômetros. Só pra gente descobrir aquela cidade ali na ponta do mapa, né? Depois a gente vai ter que subir. Eu vou estar falando só sobre a otimização do jogo. E que a galera tava deixando nos comentários, tá? Teve gente falando assim nos comentários aí Que... Opa! Freia! Tô falando que o freio não tá legal. Falando que a gameplay tá com lag. Cara, realmente tá dando uns planquinhos. Mas isso é a otimização do jogo, tá? Que com certeza eles vão melhorar. O problema não é o meu computador, tá? Meu computador roda aí a maioria dos jogos tudo no Utla. E não é só você que tá reparando que o jogo tá atlavando. Quem comprou o jogo também tá reclamando disso aí, tá? Mas nada que atrapalhe a jogar. Tá? Quem comprou o jogo tá conseguindo jogar de boa. Não tá atrapalhando em nada, tá? Fica ruim porque quando eu tô gravando Eu tenho uma perca aí de uns 10 a 8 FPS. Então, por isso que fica com mais flancos ainda do que o normal. Mas quando eu tô jogando normal Tá lá! FPS a 60, 55 Sendo que o FPS tá de um bom tamanho pra um jogo, tá? 60, 55 Tá de ótimo. Tá ótimo. Mas por que que fica dando trampo? Otimização do jogo, tá? É a otimização do jogo. Porque o FPS tá bom. Se o FPS tá bom, não era pra dar... Tá dando trancinho, né? Então tá aí a minha explicação pra vocês. Mas com certeza, conforme eu acabei de falar. A produtora tá fazendo o máximo possível Pra deixar esse jogo mais bacana ainda E pode ter certeza, galera Se eles fizerem Tudo que eles estão prometendo Vai ser um jogaço, tá? Principalmente a hora que eles liberarem lá o editor pra mod Cara Vai ser show de bola Muito louco Vou cair pra cá que a gente vai reto Ali o semáforo pode demorar pra abrir Ó Os semáforos estão ajudando hoje, hein? Deixa eu baixar o farol Coitado do cara na frente lá, né? Então, galera A gente tem que aguardar O lançamento foi agora Há pouco, né? Todo mundo sabe que Quando o jogo é lançado É normal o bug aparecer É... Eles precisam do feedback dos jogadores, né? Então, devagarzinho A gente chega lá Beleza? Uma coisa eu falo pra vocês O que eu tô recebendo de mensagem No Twitter No Facebook Falando que o jogo tá top Aquelas pessoas que compraram o jogo Pô, já assisti a sua gameplay Me deu água na boca O meu computador Tem os requisitos pra rodar o jogo Comprei Cara, eu tô curtindo demais Obrigado Valeu mesmo Então, cara Eu que tenho que agradecer vocês Não vocês me agradecerem, né? Eu tô aqui pra tentar trazer Somente jogos legais pra vocês Bacana Divertido Essa é a nossa função youtuber, né? Não só a minha Mas como os outros youtubers, né? Tentar trazer Coisas legais, né? Vambora? Então agora O Jean vai tentar Ah, outra coisa A galera tá falando assim Que eu não tava simulando Galera Vocês tem que colocar a mão na cabeça Que a gente Não pode deixar o vídeo muito longo Porque senão fica Muito grande o arquivo Pra o papo canal, né? E ninguém vai assistir um vídeo De uma hora Cinquenta minutos Quarenta minutos Então É por isso que às vezes A gente passa aí no sinal vermelho Né? É Às vezes eu tô conversando com vocês Eu dou seta pro lado esquerdo E viro pro lado direito É porque a mente Tá Prestando atenção no jogo Pensando no que vai falar A mente tá milhão, né? Mas quem acompanha o canal Outlet Games Já sabe disso Já tá Já tá acostumado Com esse tipo de coisa, né? Errar faz parte Ué Aí tem gente que fala assim Errar faz parte Persistir é burrice Então eu sou burro Vai vendo Bom, é isso aí Vamos Mandar a brasa aqui Então vamos ver se alguém Vai reclamar aí Os passageiros tão falando Agora, né? Conforme eu falei Na gameplay passada Na atualização Então o Jean vai tentar Ficar quietinho Porque o Jean sempre fala Um tagarela, né? Vamos curtir a viagem então Veja a hora De eles poderem Colocar aí pra nós A atualização Do Force Feedback Do volante, né, galera? Pra ficar bacana Porque o volante Tá mole ainda Tá meio ruim De controlar O ônibus na curva Olha o barulho Do pneu do carro No asfalto Parece na vida real O carro que ultrapassa a gente Farol na cara Dos caras Tô nem aí Viu o barulho de pneu? Show, né, cara? Não deu pra ver O que tava escrito na placa Ali 66 km Depois a gente vai ter Na próxima gameplay Voltar tudo isso aqui E andar mais um pouco Pra outra cidade, né? Daí vai ser um pouco Mais longa A viagem O que tanto faz Usar for ao baixo For ao alto Não clareia A pista, né? Porque é subida Tá clareando lá na frente Mas a pista não Agora que vem clareando A pista, ó A gente vai ter que Entrar aí à direita Isso mesmo? É Vamos ter que Entrar à direita aí, ó 23 km 23 km Tomar cuidado Pra virar aqui Não pode passar ali No barro ali, ó Não é barro, né? É fora da pista Dá penalidade Pra gente Ó Os passarinhos Estão cantando à noite Conforme a galera Reclamou, né? O passarinho Não canta à noite Ó Vou passar Devagarzinho O semáforo Vamos ver Se não vai vir no carro Pra não ficar parado Aqui na Na rodovia À noite, né? Beleza Ih, começou a chover, rapaz Olha aí Chuva em cima Sorte que já Estamos chegando, né? Nossa Pode andar 100 km por hora Aqui, vai ver? Agora 70 Agora 50 Quase lá Quase lá, hein? Olha o barulho O pneu na chuva Do carrinho passando Show, né? Será que nós vamos pegar Bastante semáforo? Ó O semáforo tá aberto Ai, fechou Polícia passou Eu acho que eu vou passar, hein? Ah, não Vamos esperar, né? Olha aí Que bacana, ó Show, né? Cara Como é que pode Ó Eu bato foto, cara Eu sou fotógrafo Vamos semáforo Olha lá Semáforo pouco louco Abriu Bora sim Aproveitei e bati mais uma foto Ó o painel, rapaz Vai vindo Para o alto Ih, semáforo de novo Tá aberto pra mim Eu vou ter que virar Ah, não Deixa eu ver aqui Segurei o carrinho Não, né? Ele tá atrás de mim Certinho, né? Pensei que tinha segurado ele Foto em cima Esse mapa abriu pra mim Chegamos, ó Não entendi nada Que essa mocinha falou Beleza Puxar o freio de mão Desligar o limpador Desligar o motor Não, vamos abrir a porta Bom, isso aí Os andantes vai descer aí, ó Todo mundo Tá escuro, né, fi? Bom Vamos apertar o P E a gente tem que dar Logout aqui, ó Para contabilizar A nossa experiência aí 286 experiências Estamos com 4.365 Aqui são as coisas Que a gente fez Tudo certinho, ó Nada de vermelho, né? A gente fez uma Só errado É... Manter distância Alguma coisa do tipo Não sei O resto tá certo Beleza? Espero que vocês tenham curtido E já sabe Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Para ajudar aí O nosso canal Se você não for inscrito Só clicar no botãozinho Abaixo aí, ó Para estar se inscrevendo E estar acompanhando o canal Beleza? Forte abraço Valeu Fui!